Nádia questiona a Raquel se é possível uma traição pelos ombros, tá certo? Vamos pra mais um vídeo? O que aconteceu? Marcefu novamente, dessa vez eu até concordo com Marcefu por ter passado essa fofoca pra Nádia porque abre o olho com essa galera do paiol, tá certo? Então, muito obrigado Marcefu. Passou uma fofoca para a Nádia e fez Nádia ficar caducando as ideias. Nessa resenha, ela bota a Raquel na parede e quer explicações. Nada errado da parte dela, se a Raquel realmente tá jogando limpo com ela. Ela vai explicar tudo certinho. Não se esqueçam, né, antes da gente fazer o nosso react aqui e ver essa cena peço pra você ir no primeiro link da descrição que tá rolando o sorteio de um iPhone 14 Pro Max. Primeiro link da descrição, aproveita minha gente, se liga nessa. Olha lá. Peguei no ao vivo, ontem foi, que eles não vieram em mim, né? Porque iria descer em mim o chai, eu iria puxar o chai. E não vieram em mim, por consideração nova assim. O que é que eles fizeram? O Black entrou em consenso com todos. Ele iria me colocar, né? Porque o Black, ele é o central, né? É o cabeça do grupo. E eles não vieram em mim em consideração nova assim. Porque iria ser eu e eu iria puxar o chai. Essa foi uma estratégia deles. Eita, passou a fofoca mesmo, passou a fofoca pra frente. Telefone sem fio, né? Tá errado? Não tá, porque é ela que tá sendo o alvo. Então tá certo, cara. Tá mais que certo. Eu acredito que se fosse a Simeone chegasse pra Jaqueline falar assim, ó, a Marcia Fua tá falando de você pelas costas. E a Jaqueline chegasse e indagasse a Marcia Fua, ia falar totalmente viável. Então a mesma coisa acontece aqui. A gente vai ter que bater palma pela coragem da Nádia de bater de frente e questionar. Porque, querendo ou não, se ela der bobeira, é o dela que vai estar na reta. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like. Primeiro link na descrição. Corre que o sorteio tá acontecendo, minha gente. Vê lá o que é preciso pra vocês participarem. É só participar do grupo que todo mês a gente vai estar lançando novos e novos sorteios por lá. Beleza? Tamo junto e é nóis.